Música Tanto tempo, tanto tempo ao CIS Que eu ponho a sua espera ao CIS Desde o dia em que você partiu Eu me sinto abandonada, sem valor Se você ainda me ama ao CIS Diz pra mim onde andará ao CIS Se existe outra em sua vida Seu pra ti foi só um caso e já passou Não foi simplesmente um caso Diana, você é a mulher da minha vida Apesar de ser casado Ainda te amo, querida Meu eterno, meu eterno CIS Juro que eu também não te esqueci Mesmo sabendo de você casar Você ainda é especial pra mim Só espero que um dia ao CIS Você resolva essa sua vida Não quero viver esse amor a três E ver onde você eu não consigo Tudo bem, minha Diana Só peço que me dê um tempo Que eu resolva a minha vida E volto pra casar contigo Passa o tempo que passaria Eu não deixarei de te amar O que Deus nos escreveu ao CIS Ninguém é capaz de apagar Eu tento ser feliz com outra Diana Por ti ainda vivo a chorar Eu vigi em fazer amor com outra Alcís Seu paz é inspirado em ti Eu tentei em fazer amor com outraia Você não se desistiu Você é o que Deus nos escreveu ao CIS É o que Deus nos escreveu ao CIS É o que Deus nos escreveu ao CIS É o que Deus nos escreveu ao CIS